Tanto que no final do jogo ainda fizemos mais um gol, a chuva lógico que atrapalha não só a gente, mas a equipe adversária também. Mas o que vale agora é que a gente está mais próximo do pelotão de cima, que é onde o Atlético de Goianese tem que estar. Estamos a três pontos do líder e temos mais um jogo em casa para estar brigando sempre em cima, porque é um clube do tamanho do nosso clube, um clube de Série A tem que estar sempre entre os melhores. Então a colocação que nós estávamos nos incomodava, a verdade é que a nossa tabela foi um pouquinho mais difícil que os demais, já que quatro jogos, três jogos fora, dois clássicos de aparecidência que jogar lá é sempre complicado, historicamente, sempre faz bons times, então a gente agora consegue embolar lá com o grupo de times e busca desse primeiro objetivo, que é a classificação, que é o mais importante nesse momento, para depois nós possamos brigar pelo tricampeonato inédito, que é o objetivo desse primeiro semestre. Jair, boa noite. Nessas seis primeiras rodadas você mexeu muito pouco na equipe, só quando foi necessário mesmo, e agora alguns reforços já começaram a chegar regularizados, tem o jogo da Copa do Brasil chegando. Você pensa em rodar o time nessas próximas rodadas? É uma pergunta boa, Natália, bem difícil porque ao mesmo tempo que a gente tem que ver todos, nós temos que dar entrosamento, e quando você mexe muito você acaba não dando entrosamento, a gente tem dois bons zagueiros que não estão jogando, mas dois meninos que estão bem, a gente fica naquela, vamos dar minutagem para os demais, vamos dar mais conjunto para aqueles que aqui estão, então vamos avaliando, jogo a jogo, vendo a situação física também, infelizmente perdemos o Tubarão, mas não é nada grave, em breve ele já está de volta com a gente, então vamos ver, vamos pensar jogo a jogo, acho que esse início de temporada é um fator determinante para as escalações, são a questão física também, de ordem física, então a gente vai cada jogo avaliando, se vale a pena mesclar ou não, de repente uma situação mais confortável, se a gente já tivesse classificado, pode ser que sim, mas enquanto a gente não alcançar o nosso primeiro objetivo, vamos buscar vencer sempre, que é o objetivo de todos. Jair, boa noite, é claro que você não gosta de ficar falando individualizado sobre jogadores, mas eu queria te perguntar sobre a estreia do Alevo, jogador que chegou, esperou, 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 agora está tendo sua primeira oportunidade, como é que você viu a estreia do Uruguai? Ele fala que eu não gosto de falar e me pergunta, né, mas como é que faz? Vamos lá, importante, um jogo importante, três pontos, jogador importante, e a vitória foi muito importante para todos nós. Ô Jair, eu vou te perguntar também sobre um jogador, mas é um tema diferente. Eu vou embora. Não, não, um tema diferente, que é o Maguinho, porque ele fez o gol e foi na galera que estava pegando do pé dele, como é que você trabalha nesse sentido, para o jogador ter uma tranquilidade dentro de campo e não se ligar muito para o que o torcedor, alguns, né, estão falando ali na arquibancada? Cara, o Maguinho, ele rodou nos três, né, então ele vai ter que conviver com isso quando você joga nos três, mas é um cara que tem cabeça boa, menino, família, centrado, né, fez o gol, que foi importante, acabou participando ali do pênalti, eu não vi o lance ainda, não sei se foi ou não foi, mas já está acostumado, né, jogou no Japão, já trabalhou em time grande, assim como o Atlético, então ele vai saber lidar com as críticas que todos nós profissionais temos que saber. É, te perguntar sobre o jogador também, mas o primeiro gol, né, Jair, do, é, o que que representa, eu vi que você conversou com ele antes e depois também dele ter feito o gol, o que que representa aí já na sexta rodada, um cara que é, está acostumado a marcar gols, acostumado com pressão também, ter desencantado aí com a camisa? É importante, eu brinquei com ele ali, né, acho que o Daniel vinha entrando bem, eu trabalho sempre com meritocracia, aquele que estiver no melhor momento vai jogar, não interessa se é menino, se é o maior salário, se é o maior ídolo do clube, quem me acompanha na minha carreira sabe, e o Daniel teve a oportunidade dele, só que nem sempre quem começa o jogo é o cara que faz os gols, né, o Daniel quando fez o gol, inclusive, saiu do banco, eu falei com o Love, a conversa foi muito boa, cara, e ali antes de entrar eu falei assim, ó, você vai entrar, e depois vem aqui que vai dar um beijo na tua careca, que está faltando um beijo para você fazer o gol, aí eu beijei ele antes de entrar na careca, e depois ele fez, vocês viram me dar a careca para beijar, acho que era isso que estava faltando, para desencantar, é um cara que é acostumado a fazer gols, mas mesmo com toda a sua experiência, seu currículo, estava incomodado com a situação, e é fácil você lidar, as pessoas me perguntam como gestão, né, quando eu fui para o Corinthians eu tinha jogadores com a minha idade lá, o Danilo que aposentou no mesmo ano, o Sheik, jogadores experientes, e as pessoas me perguntam como é que é lidar com esses caras que tem praticamente a sua idade, por que que eles te respeitam? Eles não te respeitam pelos seus cabelos brancos, mas sim pelos seus comportamentos, pela sua conduta, pela simplicidade de olhar nos olhos, falar a verdade, você vai jogar por isso, não vai jogar por aquilo, é assim que eu vejo a gestão, existe gestão de imposição, de bater na mesa, você vai fazer isso porque eu quero, não é o meu perfil, o meu perfil de gestão é diferente, é de persuadir, de mostrar o caminho certo, de mostrar porque que eu faço, como eu faço, então por isso que eu tenho facilidade de lidar com esses medalhões, né, na verdade os meninos dão mais trabalho que esses caras, né, porque eles têm praticamente a mesma idade, o mesmo pensamento, então foi bom, a conversa foi boa, e ele entrou e fez o gol, então eu fico feliz, o Luiz não teve num momento bom ano passado, a gente acabou, vem cá Luiz, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco você entra, entrou no jogo do Londrina, fez o gol, danou a fazer gol, então tem os momentos, né, só que isso não está nos livros, né cara, se você entrar num livro da CBF Academy, você pegar, entrar, ficar quatro anos na faculdade, você não vai aprender, isso é com o tempo que a gente vai aprendendo, amadurecendo, gestão, como lidar, parece tão simples sentar aqui que é só escalar, atira, bota, joga fulano, joga ciclano, o sistema assim, marca assim, é um pouquinho mais complexo do que as pessoas acham, sentar nessa cadeira que aqui a gente está. Vai beijar a careca do gol pelo jogo agora? Tomara, 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 se for para o beijo de todos pelos gols, vou beijar, se a esposa dele não ficar com ciúmes, eu vou beijar sim, tomara que ele faça bastante gols, né, que tenha saído essa fase, né, teve outras chances também no jogo antes, e acabou fazendo um gol menos improvável, né, que não é muito dele, de cabeça, subindo, escanteio, mas bom, com certeza tira um peso e ele vai voltar a fazer mais gols, e vai ser tranquilo se tiver que beijar ele para a gente fazer mais gols, sim. Beleza, Jair? Beleza. Boa noite. Grande Jair Ventura. Muito bem, muito bem. Esse é o Jair Ventura, o técnico do Atlético. Papo dos técnicos no pós-jogo para Pedacil. Pago dos técnicos. A máquina parou, precisou consertar, Pedacil entre o campo, tá resolvido, rapá. Compa, comando, mangueira, conexão, o Pedacil na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução e vedação. Pedacil, Pedacil, de Goiás para o Brasil. Pedacil, Pedacil, de Goiás para o Brasil. Componentes Hidráulicos é na Pedacil. Pedacil, Pedacil, de Goiás para o Brasil. Paulo, 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 Paulo Francisco. Um abraço do tamanho do Brasil. Sexta rodada do Campeonato Goiano 2024. O estádio Antônio Ascioli terminou. Atlético 3 e por A0. Shailon Magui.